Informação para vocês, a cerimônia do prêmio Acates, promovido pela Associação Catarinense de Supermercados, revelou que as empresas que mais se destacaram em 2023, vocês vão conhecer agora, é claro que nós acompanhamos, olha só. Os melhores supermercados e fornecedores do estado foram premiados na última sexta-feira na cidade de Balneário Camboriú em um grande evento organizado pela Associação Catarinense de Supermercados, Acates. Os vencedores foram definidos com base em critérios técnicos e no desempenho das empresas em 2023. O mercado catarinense é um mercado maduro, um mercado consolidado, o nosso setor é bastante competitivo aqui no estado. A gente sempre fala, eu faço um comparativo de Santa Catarina e Minas Gerais, para mim, são os dois estados mais competitivos da nação. Isso aí reflete no quê? Na qualidade das lojas e também na competitividade que o consumidor, a economia que ele faz no bolso. Então, quando o setor é concorrido, que tem bastante opções, quem ganha é o consumidor. E Santa Catarina, eu tenho certeza que o consumidor está muito bem servido. Foram 19 categorias para os fornecedores e 5 para os supermercados, divididos de acordo com o faturamento. E o destaque foi o Grupo Coque, primeiro lugar em performance, crescimento e performance geral atacarejo. Para José Coque, CEO do grupo, isso é resultado de... Várias coisas, né? Uma delas, fazer um ótimo trabalho, com persistência, com muita motivação, com... Esse trabalho tem que ser feito todo dia, no chão de loja. Segundo, precisamos ter uma equipe. Eu sempre comento que nós temos a melhor equipe do Brasil. Então, tem que valorizar as pessoas, valorizar tudo o que envolve pessoas. E o terceiro, ter uma grande parceria com nossos fornecedores. E tendo esse conjunto, a gente vai atender muito bem o nosso cliente. O governador do estado, Jorginho Mello, acompanhou o prêmio e valorizou esta grande cadeia relacionada aos supermercados e vários outros setores da economia catarinense. Por isso que eu vim aqui para aplaudir e dizer para eles que o governo de Santa Catarina incentiva, gosta, impulsiona quem empreende como eles. Quem não tem tempo feio, a temporada foi boa, os supermercados venderam, o pessoal que veio para Santa Catarina veio com um poder aquisitivo um pouquinho melhor. Então, nos ajudou. Tanto é que a gente sentiu na arrecadação do estado. Esta importância pode ser traduzida em números. O setor de supermercados é o segundo maior arrecadador de ICMS em Santa Catarina, com uma contribuição anual de 3,4 bilhões de reais. Além disso, ele emprega aproximadamente 200 mil pessoas. Seu Osni Giassi, diretor do grupo Giassi, reforça que os empresários têm entre si uma grande união para beneficiar sempre os consumidores. E, pelo visto, isso está dando certo para o grupo. Afinal, o Giassi foi primeiro lugar nas categorias eficiência e performance geral varejo. Nós temos uma grande... o meu pai chamava de colegas, que são nossos concorrentes. Se olhar no dicionário, o concorrente é aquele que compete contigo no mesmo segmento. Mas ele tinha como concorrente um inimigo. Então, ele chamava de colegas. Nós temos todo mundo como amigo, são concorrentes, fornecedores, tratamos todos muito bem. E, acima de tudo, o nosso querido cliente. Então, nós somos imbuídos. Nós fazemos um trabalho muito grande em prol sempre do consumidor. E procurando desenvolver o melhor para o setor do supermercado de Santa Catarina. O seu Jackson Martendal é dono do supermercado Martendal, que levou a melhor nas categorias eficiência e performance porte 3. Quem também conquistou o primeiro lugar duas vezes foi a Embraste, vencedora nas categorias bazar e suprimentos entre os fornecedores. Com esse título que a gente ganhou, a gente comprova que o nosso produto está chegando no consumidor, que a gente está conseguindo agradar e que o supermercadista também está reconhecendo esse nosso trabalho, que a gente está conseguindo fazer uma ótima exposição e uma boa apresentação dos nossos produtos hoje nas gôndolas. Por falar nesta relação entre quem compra e quem vende, a Girando Sol venceu na categoria produtos de limpeza. E o objetivo do grupo é estar... Bem alinhado com o consumidor nessa parte de não ser meramente um fabricante de produtos de limpeza ou uma marca de produtos de limpeza. Ser uma marca de cuidado com a casa, uma marca que cuida do lar, que cuida das pessoas. Porque a gente sabe que o lar é onde a família vive e tem o melhor dela dentro do seu ambiente. E nós temos o compromisso de ajudar essa família a cuidar desses ambientes. A lista completa com todos os vencedores está no portal SCC10. E você pode acessar o site do QR Code que aparece na tela.